Vou contar a história de uma das noites mais desafiadoras da minha longa carreira. Noel, não dá pra descer pela chaminé de uma vez só com tudo isso. O Natal estava batendo a porta da cidade de Wellington. Vem aqui pra fora! Esses aqui são os nossos heróis azarados. Bernadette, você tá no comando. Ai, oito horas sem filhos. Oh, oi, Dani. Oi, Sam. Você estragou a ceia de todo mundo. Por menos a dos perus, né? Olha! Seu pai chega em uma hora. Deve trazer mais presentes que o Papai Noel. Tchau. Pai! Pois é, nevou. Achou que a neve tinha acabado? Achou errado. Feliz Natal, pai. Ele tentou chegar. Eu não sei se deu pra reparar, mas tá rolando uma bata de uma nevasca brava. Bobagem! É só uma brisinha. Cuidado! Olha! Quê? Eles não vão conseguir chegar? É, acho que não vai dar. Mãe, o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, então, não foi nada. Se você está se sentindo solitário, o Natal vai ficar complicado. Os nossos heróis precisam de uma meia recheada de soluções. Mãe, mamãe, cara! Boa noite, Noel! Cadê a Eve? Tudo estava prestes a ficar... Tava brincando! ...muito... ...mais... ...complicado. Rápido! Se prepare para... ...aquele Natal. Puxa, tá falando com quem? Falando sozinho de novo, né? Tava brincando. Tava brincando.